Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Família, eu sei que tem muita gente ansiosa aí olhando a Play Store toda e falando Gits vai atualizar, vocês estão, caraca, eu quero jogar um novo BR, quero jogar com as novas armas. Então calma família, que nesse vídeo aqui vou deixar vocês mais ansiosos ainda, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal. E lembrando, quem quiser saber horas exato que vai atualizar, entra no meu Discord família. Quando atualizar eu vou mandar mensagem para todo mundo, deixa a notificação do Discord falando, ó, atualizem. Para quem não sabe, na Apple é só você ir na sua Apple Store, segurar o dedo, atualizações, no Android você vai direto atualizar dentro da Play Store. Não tem erro super fácil atualizar, tá? Para quem está jogando para a primeira sísima. Família, então agora, como eu disse, Família, eu estava falando para vocês ficarem despreocupados, faltava 7, 8 dias, não ia atualizar. Como eu avisei vocês que não ia atualizar, muita gente está falando, não, o GITS vai atualizar, como eu disse, Família agora realmente tem chance de atualizar, tá? Porque a Garena junto com o Global está aí, então pode atualizar agora a qualquer momento. Provavelmente aí, depois das 11h30, meia-noite, porque já teve vezes que atualizou 3h da manhã, 4h da manhã, 5h da manhã, a gente não consegue saber o horário exato 100%, mas a gente fica atento aí, fechou, Família? Então, a qualquer momento agora realmente vai atualizar, eu peço para ficar ligado. Como eu disse no meu último vídeo, eu não vou falar nesse. Se você tem passe, tem evento, faz tudo agora, tá, Família? Realmente agora acabou a chance, é o último dia. Corram para fazer tudo o que vocês têm para fazer, para subir o Rank, porque vai resetar Rank, vai resetar passe de batalha, vai resetar tudo para chegar no Season 1, a Temporada 1 com tudo novo, fechou? Então, entra no meu Discord que eu vou avisar para vocês quando atualizar. Agora realmente pode ser a qualquer momento, tá bom, Família? Eu sei que... Deixa nos comentários se vocês estão aí ansiosos logo para atualizar, para pegar a PPSH no Battle Royale, porque para quem não sabe quando atualizar, jogar Battle Royale, a gente consegue jogar com as novas armas, fechou? Porque o passo de batalha vai ser só daqui a 4 dias, 5 dias, lá para o dia 18, 19. Mas a atualização pode chegar antes e deve chegar. Se não chegar hoje, vai mais tardar amanhã aí, fechou? Então, continua jogando, põe no seu Rank aí, em qualquer momento a atualização repetindo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o like do mesmo jeito da força bugueira. E aí, deixa nos comentários quantas vezes vocês já foram na Play Store para ver se o jogo já atualizou, quero saber. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!